Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje? E a nossa aula hoje é de História e Geografia e o tema Comunidade. Tia Gi, o que é comunidade? Tia Gi vai explicar agora. Tá bom? A escola, a família, a igreja, a rua ou o bairro onde as pessoas moram formam uma comunidade. Ok? Então, vamos lá. Comunidade é o local onde ficam muitas pessoas reunidas. Como assim, Tia Gi? Tia Gi vai explicar. Na família. Na família, são várias pessoas, não são? Então, a família é uma comunidade. Tá legal? O bairro onde você mora, onde você vive, é uma comunidade. Porque vocês olham ao redor de vocês, olha quantas pessoas moram aí, olha quantas pessoas vivem. Então, comunidade é o local onde você vive. Ok? Igreja. Igreja também é uma comunidade. Porque lá na igreja não tem o grupo de pessoas, não tem? Quem participa da igreja sabe. Então, também é uma comunidade. Várias pessoas se encontram na igreja. Não é verdade? Então, na escola. A escola também é uma comunidade. Olha quantas pessoas tem na nossa escola. Não é? Então, é um grupo de pessoas. Então, é uma comunidade. Ok? Então, vamos lá. E nas comunidades, encontramos... Supermercado. Praça. E farmácia. Vamos lá. E nas comunidades, encontramos... Beleza? Tia Gi vai explicar novamente. As comunidades é igualzinho como o bairro. Ok? O bairro é uma comunidade. Beleza? Então, tá bom. Entenderam, né? O bairro, ele é uma comunidade. E no bairro, nós encontramos supermercado. Em alguns bairros, tá? Não são todos. Nós encontramos praça. E encontramos farmácia também. Não é? Então, no bairro onde você mora, se você observar, também tem supermercado, farmácia, praça. Não é? No bairro onde fica a nossa escola. Tem supermercado, tem farmácia. Tem banco. O que tem mais? Tem restaurante. Não é isso? Ali, nós encontramos também vários comércios, como esses que a Tia Gi apresentou pra vocês. Tá legal? Então, galera. Hoje, a nossa aula foi sobre comunidade. Nada mais é que foi falar um pouquinho sobre bairro. Tá legal? Então, todo mundo estudando bonito, fazendo as atividades da pochila, fazendo as atividades da folhinha e mandando para o e-mail da Tia Gi. Ok? Não esquecendo da letrinha. Letrinha de mão dada, letrinha cursiva. Combinado? Tia Gi, ó. Está morrendo de saudade. Um beijão e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.